Ai meu Deus, meu Drey me trollou Ai cara, LOL é muito difícil Meu Deus do céu, porque que é tão difícil Ganhar um jogo Olha o que eu tô tendo que fazer pra ter uma chance De ganhar, pô Sério, mano, eu não sei o que acontece O P.G. é que ele tem a benção dos deuses Todo jogo As outras lanes dele, todas ganham, pô Ele tá 0-6-0 E as lanes dele tão ganhando lá, sem o jungle nem ajudar Dá-lha, Kaixai, valeu os 1 resub Porra, peraí que vai ter confusão Morre a Shibana, né, véi Só joga, por favor, só joga Só me ajuda Eu juro Quero muito ganhar isso Pelo amor de Deus Eu tenho que implorar pro meu time jogar o jogo, véi O que que é isso, cara? Eu tenho que pedir, por favor, pro meu time jogar a partida, mano Isso aqui nunca aconteceria 3 meses atrás, tá? Uma Evelyn com 25 no Mejai 10-0 Com bombardo e ele não morrer Isso aqui não existe, tá? Isso aqui não existe Na moral, pô Eu vou perguntar qual é o segredo pro Jack Porque nesse momento ele deve tá lá ouvindo uma poesia acústica Falando, é ele ou não é, chat? É o Kytas E é o Morris E o time dele patrolando o jogo E eu tô aqui, pô, tentando Mata um, dá pick-off no outro, dá pick-off no outro Flanqueia aqui, pede isso E o meu time querendo se bater, pô Eu tenho que ser psicólogo pro meu time jogar a partida E o PJ é que tá lá Poesia acústica que não sei o quê É ele ou não é, chat Bizarro, pô Bizarro Bizarro Bizarro